O que é o seu pai? Eu não sei se é o seu pai. Eu não sei se é o meu pai. Na área da Fondá ele coroou a fase especial que ele foi responsável por dar um político que é a história em um jogo de qual o seu time se teve uma atuação ofensiva de destaque. Ao melhor estilo de seu próprio apoio, ele se trova o instrumento de destaque no espírito. Depois da tentativa de domínio de Gabriel, o caminho 337 girou por cá, depois ele mandou firme para o fundo da fita. Abriu o marcador e também decretando que seria um placar de salas a partir. Chô, chô, futebol, é uma emoção maior do futebol, é essa emoção, chô, que você proporciona a minha torcida corintiana. Agora, corinta, chô, chô, pê, polícia, zero. Assim como o próprio Corinthians, o chô também fica um momento de recuperação.